Olá, 20 anos de ditadura marcaram a história do Brasil na segunda metade do século XX. A plena democracia foi conquistada com a Constituinte de 1988. Hoje, com a radicalização de várias correntes políticas, a democracia está ameaçada? É o que vamos saber na conversa com o Ricardo Prado, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático e ex-promotor e procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutor Ricardo, vamos começar exatamente o que é este movimento do Ministério Público Democrático. Poderíamos começar a essa conversa falando um pouco sobre este movimento. Olá, é um prazer poder conversar com os ouvintes do TV Senado, é um prazer poder conversar contigo neste dia. O movimento do Ministério Público Democrático nasce exatamente em seguida à Constituição. Nós tivemos a Constituição em 88, dando início ao período democrático que nós vivemos atualmente. E três anos depois, em 91, no dia 25 de agosto de 1991, um grupo de membros do Ministério Público, promotores, procuradores e procuradores da República, criaram o movimento do Ministério Público Democrático no intuito de levar essa nova ordem jurídica para a sociedade, para o cidadão, para que as pessoas pudessem entender o novo sistema, pudessem conhecer os seus direitos, pudessem valorizar a própria democracia. Então, o objetivo da entidade é a defesa do Estado de Direito, a defesa da democracia, a busca por justiça social, respeito aos direitos humanos, e buscar isso de uma forma que você conseguisse envolver a sociedade, que você procurasse traduzir o juridiquês, vamos dizer assim, numa linguagem mais acessível, de uma forma que as pessoas possam compreender, possam participar, porque a democracia realmente você precisa de inclusão social, inclusão das pessoas, não é democracia para meia dúzia, é democracia para todos, então, você precisa trazer as pessoas para dentro dessas ideias, para dentro desses valores, para entender o funcionamento do sistema. Foi essa a ideia que originou o MPD. E a democracia que você fala, de certa forma, ela é mais abrangente do que no seu aspecto meramente político. Quer dizer, ele envolve a justiça social, sobretudo, e a inserção social de todos os membros da sociedade. Como é que se dá isso? É, na verdade, você tem um aspecto político da democracia, que é talvez o mais evidente, o lado mais evidente, mas você tem um aspecto social, porque você, na democracia, você tem a ideia de que a cada cidadão corresponde um voto. Então, todas as pessoas têm o direito de participar. Só que entre a realidade e a norma jurídica, você tem um vazio. Você precisa construir pontes, na verdade, que permitam você transformar a ideia descrita no direito em algo realmente real, em algo realmente que se materialize na vida das pessoas. Então, isso, obviamente, isso passa pela apelação política do Congresso, do Executivo, do Poder Judiciário. Na nossa parte, especificamente, os membros do Ministério Público atuam mais na área de justiça. Quer dizer, você tem... Nós tínhamos algumas questões na época da criação do MPD, que hoje, inclusive, me parece já bem mais superadas. Nós tínhamos dificuldades, por exemplo, de acesso à justiça. Quer dizer, isso foi muito facilitado. Veio a criação, inclusive, das defensorias, os convênios com as ordens dos advogados. Então, você permitindo que a população menos assistida também pudesse ter acesso ao sistema de justiça. O Ministério Público, inclusive, durante muito tempo, também atendia a população, procurando, inclusive, ajuizar ações. No começo da carreira, eu cheguei a fazer ações trabalhistas, ações de acidente do trabalho. Tudo isso, naquele período, era atribuição, inclusive, do próprio Ministério Público. Então, nós tínhamos, obviamente, uma atuação mais relacionada ao sistema de justiça, mas nós tínhamos também, como muitos colegas também eram professores, que normalmente é a profissão que é compatível com o Ministério Público, com a magistratura, é você poder ensinar, poder dar aulas. Então, nós tínhamos essa vertente também, que tem um pouco do aspecto educacional, o aspecto de você produzir cultura, de você levar a informação para as pessoas. Então, o MPD procurou explorar esse aspecto de você levar a informação para as pessoas e poder, com isso, melhorar o conhecimento da população. É óbvio que, nesses últimos anos, a internet e os novos meios de comunicação ajudaram muito. Em 1991, a situação era bem mais precária. Então, hoje em dia, nós estamos com o problema oposto, na verdade, nós estamos com o excesso de informação. Entendeu? Aprender a filtrar. Nem sempre é uma informação confiável. Daí a importância desse filtro. E também é uma coisa, pelo menos um aspecto, uma visão, não sei se correta, mas pelo menos uma visão, hoje, da justiça brasileira, é que ela, de certa forma, é desigual. Porque as pessoas com maiores condições financeiras, elas têm condições de fazer uma defesa mais ampla dos seus interesses, do que aquelas pessoas menos favorecidas socialmente. E daí o aspecto que isso é demonstrado no censo penitenciário brasileiro, de que sempre a maioria dos ocupantes dos presídios são pessoas numa condição social menos favorecida. Como reverter esse quadro? Qual é a preocupação do movimento nesse sentido de tentar amenizar esse problema? É, nós, inclusive, apoiamos a defesa da tese de que a prisão deveria ocorrer depois do julgamento de segundo grau. A prisão após a segunda instância. Porque o que você tem realmente, e isso é real, é inegável, nós temos as duas instâncias, que são a justiça ordinária, que é o juiz da comarca, e depois o tribunal nas capitais dos estados. Depois você tem dois tribunais em Brasília, que são o Superior Tribunal de Justiça e o STF. Eles, na verdade, não foram constituídos para julgar de regra processos do cidadão, processos das pessoas individuais. Eles julgam processos da cúpula dos governos, mas eles, na verdade, foram formulados para julgar causas que atingem a toda a população. Então, quer dizer, uma questão constitucional, que atinge todo o povo, quer dizer, você vai atribuir ao Supremo. Você tem uma questão legal, não é constitucional, mas é de uma lei, é de um código, é do código de consumidor, é do código penal, que também pode atingir toda a população, você vai julgar pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, na teoria, isso está correto. O que ocorreu foi que você criou algumas válvulas de escape, que, na verdade, são usadas normalmente para quem tem mais recursos, porque elas não são tão fáceis de serem acessadas, você tem uma série de obstáculos, é uma espécie de uma corrida de obstáculo, e você precisa ter um profissional de alta qualidade para poder conseguir vencer esses obstáculos. Então, para você interpor um recurso especial para o STJ, para você interpor um recurso extraordinário para o Supremo, você tem uma série de questões jurídicas que precisam ser convenientemente tratadas, senão você não acessa, você não consegue chegar lá. E aí você criou, quer dizer, as pessoas que têm condição de contratar grandes escritórios de advocacia, que têm grandes especialistas nessa legislação, conseguem chegar até os tribunais em Brasília. E aí você acaba tendo decisões divergentes dos tribunais estaduais. Os tribunais estaduais, normalmente, na questão criminal, têm uma visão mais dura, uma visão mais repressiva, e você tem os tribunais em Brasília com a visão bem mais liberal. Então, se a pessoa consegue chegar aos tribunais em Brasília, muitas vezes ele consegue ser absolvido, porque ele não consegue muitas vezes nos tribunais estaduais. Isso é um problema a ser resolvido, com certeza. Mas, de qualquer forma, a Constituição de 1988, mais de 30 anos em vigor, ela garantia os mecanismos democráticos. A gente pode dizer que hoje a gente vive numa sociedade democrática, mas a gente precisava ver e qual é o futuro dessa democracia? O que é que a gente pode aprender, o que é que a gente pode aprender desses 30 anos de prática democrática? É, nós estamos fazendo agora o sétimo congresso do MPD, dessa vez de forma virtual, os outros congressos eram presidenciais, e aí você restringia bastante o público, porque você tinha a limitação dos auditórios, das faculdades, e agora, pela internet, você consegue atingir um número maior de pessoas. Então, nós estamos fazendo esse congresso exatamente para debater o futuro da democracia. E estamos focando esse debate em quatro pilares. A questão dos direitos e garantias dos direitos humanos, a questão da inclusão social, como aumentar essa inclusão social, a questão da eficiência das instituições, quer dizer, porque você precisa, num regime democrático, você ter instituições que realmente tenham um padrão de eficiência compatível com as exigências, e as exigências são cada dia maiores, porque a população está acompanhando mais os poderes, todos eles, e a questão também da participação popular. Quer dizer, nós entramos aí nesse novo sistema com as novas formas de mídia, que deu voz à população, mas a população, às vezes, ainda não percebeu bem quais são os limites e as regras do jogo, até para que ela não seja manipulada, não seja objeto de manipulação. As pessoas precisam desenvolver um certo juízo crítico para poder separar realmente o joio do trigo, e às vezes não é tão simples. O senhor fala muito nessa questão das mídias sociais, elas foram fundamentais já desde a primeira eleição do Barack Obama nos Estados Unidos, mas ela sofre de ataques, é muito frágil aos ataques, as fake news estão aí para comprovarem essa questão, chegando inclusive ao Tribunal Superior, discussão no Congresso sobre o acesso de uso desses mecanismos de maneira errônea. Como o Ministério Público está refletindo sobre essa questão e como, de certa forma, minimizar esse problema? Nós temos inclusive um dos painéis do Congresso, que agora será realizado no dia, essa sessão sendo no dia 16, que vai discutir exatamente a questão das fake news nas redes sociais. Nós temos, na verdade, mais dois painéis ainda na semana que vem, um sobre direitos humanos e diversidade, e o outro sobre o financiamento dos programas sociais, exatamente por você, nessa linha da inclusão social, mas depois nós teremos um debate exatamente com as pessoas que trabalham na internet, alguns profissionais que trabalham, inclusive, na repressão de crimes pela internet, para que a gente tente encontrar alguns mecanismos que nos permitam aperfeiçoar esse funcionamento. Porque você deu voz a todo mundo, mas você tem uma corrente que tenta procurar manipular as pessoas, e manipular através da massificação das informações. A gente sabe que existe uma teoria que vem já, no mínimo, desde a Alemanha nazista, de que uma mentira repetida inúmeras vezes viraria uma verdade. Então, você tem, você vê isso muitas vezes sendo produzido, quer dizer, você replica a mensagem através hoje de computadores, de robôs, e você tenta massificar essa opinião para tentar transformá-la em verdade. Aos poucos, a população vai percebendo que você precisa procurar, na verdade, canais mais confiáveis, quer dizer, você precisa procurar realmente pessoas que entendam daquele assunto, quer dizer, não basta ter uma opinião sobre um assunto, precisa você saber se a pessoa realmente estudou aquilo, se ela foi a fundo, se ela tem conhecimento para poder falar sobre aquilo. Então, nós estamos nesse momento que ainda é um momento de transição, quer dizer, nós conseguimos quantidade de acesso, mas nós não conseguimos ainda filtrar o padrão de qualidade. É esse momento que nós estamos agora, na verdade. E é isso que é importante fazer. Então, quer dizer, como é que você protege das fake news, entendeu? Quer dizer, e aí você esbarra no problema da censura, você também não pode censurar a opinião das pessoas, mas é preciso saber distinguir o que realmente confere, o que realmente tem sentido, porque uma coisa é a mentirinha sem grandes proporções, aquela coisa de insignificante que às vezes ocorre no dia a dia, etc., para dar uma desculpa porque não foi num compromisso, não sei das quantas, uma coisa, mas outra coisa é você direcionar o país a partir disso. Quer dizer, uma questão, por exemplo, sobre eficiência de vacina ou não, quer dizer, vamos discutir a eficiência de vacina? Vamos, vamos chamar as pessoas que fazem as vacinas, vamos chamar os pesquisadores para discutir essa questão, entendeu? Quer dizer, você tem que discutir a questão das vacinas, mas você tem que discutir a questão das vacinas à luz da ciência. Eu não posso discutir a vacina à luz da opinião do bar, aí não dá certo. Então, mas eu soube. Não, tudo bem, o boato tomou uma dimensão imensurável, digamos assim, isso é perigoso. Então, quer dizer, é uma, de certa forma, há que se combater essa questão, mas do outro lado existe essa questão da opinião de cada um. mas quando a opinião ela é prejudicial e ela pode ser prejudicial e ela toma essa dimensão, o bem comum não deve prevalecer, quer dizer, é por aí que a gente poderia refletir um pouco sobre as ameaças à democracia, ou se a democracia atualmente está sob ameaça, quer dizer, como é que fica essa questão toda? Eu acho que sim, a democracia está sob ameaça, não é só no Brasil, nós tivemos um recrudescimento, você tem alguns problemas sociais latentes, questões migratórias, por exemplo, você tem, por exemplo, dentro da Europa, países já desenvolvidos, bem constituídos, e de repente você tem um fluxo migratório muito grande vindo, por exemplo, da Ásia, vindo do norte da África, e essas pessoas chegam sem trabalho, sem qualificação, e acabam criando um atrito com a população local. Então, esse discurso mais duro, mais radical, que busca excluir o povo migrante, que busca excluir uma parte da população, da sociedade, tem uma postura de querer preservar direitos, eu quero preservar o meu quinhão, está chegando uma pessoa nova aí, eu não vou dividir meu espaço com ele, eu não quero dividir meu espaço com ele. Então, isso deu margem a essa radicalização que ocorreu em diversos países, o Brasil não foge da regra. Então, a gente viu, por exemplo, quando a gente estava com o problema da migração dos venezuelanos para o Brasil, quer dizer, eles começaram a chegar e começaram a chegar em quantidade, e você precisa ter um trabalho de logística para poder absorver essas pessoas, é importante que isso ocorra, porque é uma questão de humanidade, é uma questão de você tratar os seres humanos como humanos, e não como um estorvo, quer dizer, está causando uma mudança na ordem, está, mas é possível você conviver, então, vamos procurar mecanismos que nos permitam fazer essa adaptação. Agora, não dá para negar o problema e não dá para querer expulsar os outros para fora, até porque nós temos fluxos migratórios também contrários, nós temos brasileiros que foram para Portugal, e não foram poucos, quer dizer, nos Estados Unidos você tem, você tem migração de brasileiros para os Estados Unidos, quer dizer, esse processo de mudança de local é muito grande dentro da humanidade. Sim, historicamente a gente recebeu japoneses, poloneses, pessoas de todas as ordens, sem esse conflito que é o discurso nacionalista, que acaba recrudescendo uma ideologia mais complicada, que é uma ideologia de tentativa de defesa de espaços e que acaba gerando conflitos verdadeiramente complicados. a informação seria, a boa informação seria o melhor mecanismo para combater este discurso que acaba se transformando num discurso de ódio? Com certeza, eu acho que a informação de qualidade é o que pode, na verdade, levar as pessoas a enxergarem os caminhos pelos quais estão sendo apresentados. o caminho do nacionalismo é um caminho separacionista. Foi o nacionalismo que levou às duas guerras mundiais no século passado. Quer dizer, o meu território é aqui, o seu território é ali, você não entra no meu, porque se você entrar no meu a gente briga. E isso levou a milhões de mortes na história da humanidade. Você criou, inclusive, a Organização das Nações Unidas depois da Segunda Guerra com a tentativa exatamente de que os países convivessem em paz. Quer dizer, hoje você tem os meios de comunicação, os meios de transporte que permitem você pegar um avião hoje em qualquer país do mundo e ir para outro lugar. Você sai das Américas, vai para a Europa, da Europa você vai para a África, da África para a Ásia, quer dizer, isso tudo hoje está muito fácil. Então, você querer voltar a essa história de nacionalismo, de separatismo, você está na contramão da história, você está retrocedendo 100 anos, no mínimo, na história, senão mais. Então, isso é um caminho muito ruim. Mas, infelizmente, a gente vê esse discurso às vezes pegando pessoas que às vezes não compreendem bem o sistema todo. Entendeu? A pessoa que às vezes tem uma informação mais limitada, às vezes se deixa manipular por esse tipo de discurso. E o ódio é muito contagiante, isso é uma das coisas que as pessoas precisam se dar conta. Eu vi uma reportagem recente, uma pesquisa na Universidade da Inglaterra, dizendo que nas redes sociais as manifestações de ódio tinham muito mais compartilhamento, muito mais likes do que as notícias de amor. quer dizer, o ódio é um sentimento terrível. Botar incêndio no povo é algo fácil. Então, é preciso que as pessoas realmente se dêem conta do perigo que isso representa. Porque depois que queimou tudo, aí não tem para reconstruir. É muito tempo. É muito complicado. É. E se a gente pensar que este ano a gente celebra o bicentenário da Anitta Garibaldi, que lutou pela unificação dos povos até na Itália. Quer dizer, a gente vê o quanto o discurso separatista é antigo e é improdutivo. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi um prazer. A democracia é sempre um assunto instigante a ser debatido, a ser discutido com efervescência e sucesso para o seu trabalho nesse sentido. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Eu queria convidar as pessoas também para acompanharem o congresso do MPD, o sétimo congresso que está em andamento, vai até o dia 25 de agosto. Nós temos lives todas as segundas e quartas à noite e a inscrição dá para ser feita pelos canais do MPD nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook ou YouTube, MPDemocrático ou Ministério Público Democrático. Em algum dos dois endereços é possível encontrar, tem lá toda a programação com os palestrantes, os temas que serão debates e será um prazer receber. É gratuito, é aberto à população, não é restrito apenas à área jurídica e, portanto, seria um prazer poder recebê-los. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br barra tv ou nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania. e até o nosso próximo E aí Legenda Adriana Zanotto